E falando em 2 e 3 Remake, vamos já puxar para o nosso próximo tema aqui, que é Resident Evil 4 Remake. Já que a gente estava falando do Resident Evil 4 também, já meio que entregou que tem um Resident Evil 4 Remake, além dos vazamentos dos hackers também. A própria Capon se entregou quando eles colocaram o Nemesis no Resistance, e aí o diretor deu uma entrevista, e aí ele deu a entender que o Nemesis tem ligação com as Las Plagas. Para mim, ali já entregou, sabe? Então assim, onde tem muita fumaça... É, cara, a Capon descobriu esse negócio de Remake, a galera deu ideia, então já era. Como é que você gostaria que fosse um Remake do quadro? Se você pudesse, chegasse lá na Capon, te dessem carta branca para palpitar sobre... Ó, eu quero que seja assim, então façam assim. Como é que você gostaria que fosse feito um Remake do quadro? Cara, o quadro Remake, assim, o quadro é um jogo que eu gostei muito na época, foi muito impactante. Eu fui jogando no Play 2 só, né? Ele foi bem impactante. Por um tempo eu pensei que poderia ser o meu favorito, mas eu acho que o 2 ainda é melhor, na minha opinião. Mas... Com o tempo, sei lá, você vai vendo ele, eu acho que é coisa da época dele, você vai vendo que ele não é... Talvez não fosse tudo aquilo, mas enfim, mas na época marcou. Principalmente que tem muita ação, o final é muito maluco, tem uns chefes muito loucos. Então eu acho que eles podiam, talvez, pegar e tentar botar um pouco mais o pé no chão, sabe? No 4. E... tipo, cara, o 2 Remake pra mim é assim, a Capon acertou em cheio, tirando a parte da história e tal, que eu sei que você se incomoda bastante com isso. Realmente, comparado ao original, esse é o problema do Remake, né? Você tem um material original. É, eles... até a gente assistiu Dark e a gente fala que os Remakes são o Mundo 2, né? É. É o Mundo 1, que é o Mundo dos Clássicos, e o Mundo 2 é o Mundo do Remake. Então, basicamente, tem as mesmas pessoas, muda uma coisa aqui e outra ali, às vezes tem uma pessoa que existe em um e não existe no outro. É. Então, por exemplo, o Nathaniel Bard, que é do 3... São muitos paralelos, e dentro dele ainda tem o cenário A e B, que também acontecem simultaneamente. Então, porque são as bifurcações, é o momento Dark e o Resident Evil. Tá vendo? Depois não dizem que não tem universo paralelo. Ah, mas o Resident Evil já virou um multiverso, já faz tempo. É, com certeza. Não é de agora. E isso que você falou da história do 2 Remake, é um problema. Eu acho que é um problema, mas o jogo não tira o brilho do jogo, não tira nenhum mérito. Não, de modo algum, cara. De modo algum. Isso que você falou de ser pé no chão, o 2 foi bem pé no chão. Já o 3, não. O 3 já chutou o pau da barraca ali, já foi mais pra um lado mais... Muito louco. O megalomaníaco. O megalomaníaco, aquele Nemesis... A Capo não se segura, né? É, Nemesis cachorrão, que depois toma uma sala inteira, aquilo não é nada. Capo, você tem Monster Hunter pra poder inventar uns bichos lá, ter umas batalhas da hora. Cria uma IP nova, não tem um pragmata? Então, se diverte aí. Faz um Monster Hunter de arma, sei lá, de arma de fogo, pronto. Aí você faz um sentimento. Você viu que, inclusive, a personagem da Mila Jovovich, do filme, vai ter uma DLC no Monster Hunter. Vai ter uma aventura com ela. O pessoal tinha medo da Mila Jovovich da Alice aparecer nos jogos de Resident Evil. Vai ter isso, não? Vai ter. Nossa. Não, e assim, eu achei bem legal. Ela fez a dublagem. Cara, eu achei sensacional. Ok, sei lá, tanto faz também. E assim, não é um negócio canônico, é um negócio pra brincar ali. Eles vão colocar uma temporada, uma aventura extra. Mas aí, principalmente após sair o 8 e sair o 4, vai ser assim, vai ser dois jogos nesse cenário europeu, né? Que parou no tempo e tudo mais. Então, acho que o 4 e o 4 é muito maluco. É tipo, estátua gigante, os bichos gigantes lá, não sei o que. Os caras vindo com o bazuca. Isso eu acho que meio que tira você um pouco lá no final. Então, acho que eles podiam botar menos combate, menos ação frenética e fazer um bagulho recentivo do remake, mais com exploração. Pegar aquele clima mais desolado daquele lugar remoto e você explorar ali. Tem encontros pontuais. Não ter aquela coisa, tipo, tirando alguns momentos de ápice, assim. Tipo, ah, que momento do sino, que vem um monte de bicho. Você tem que fugir. Só assim, ó, eu preciso fugir. Eu não tenho como lutar. Eu vou morrer. Eu preciso fugir pra ter uma sensação de perseguição. De que, tipo, as coisas estão indo de mal a pior. E eu preciso, não tem como enfrentar. Não sou o Rambo, sabe? Então, acho que eles tinham que ir mais pra essa linha. Não você enfrentar, não ser um exército de um homem só, né? É. Porque realmente o Lio é um exército de um homem só. O cara sozinho enfrenta um exército lá e bate todo mundo. É, eu acho que, por exemplo, poderia ter muito mais os caras, os ganados, eles não serem tão, tipo, inteligentes de manejar a arma, por exemplo. Talvez um ou outro, assim, eu acho que seria muito mais legal essas criaturas mais, como é que eu posso dizer, mais rudimentares, né? Não criaturas, mas essas pessoas mais rudimentares que não fazem tanto uso de arma de fogo. Talvez os mais próximos ali do Saddler só poderiam usar arma de fogo. Acho que seria bem legal isso. E a personalidade do Leon também, porque eu acho que a personalidade do Leon é um pouco irritante pra mim. Eu sei que os fãs do Leon vão ficar bravos. Mas, gente, é o meu gosto, tá? Da licença. Então, eu não gosto muito dessas tiradinhas. Sabe quando parece que a pessoa aprendeu as piadinhas e faz criança de quarta série, que aprendeu a piadinha que é usar até com os pais? Aí o pai vai lá e dá uma muqueta na cara porque não te deu as suas liberdades? Ah, às vezes é o jeito dele lidar com a situação, sabe? Ah, ele quer... Tá numa situação de merda, então eu vou brincar com isso pra parecer menos pior, talvez. Mas, enfim... Mas ele não era assim no 2, entende? Eu achei que ficou... Ah, eu não gostei dessa mudança de personalidade dele. Então, mas é... Eu esperava algo mais assim, mais pé no chão, menos full ação, sabe? Tipo assim, pô, tem uns caras com arma ali, então eu não tenho como enfrentar eles. Então eu vou ter que, sei lá, pegar uma e-mail stealth aqui. Não botar stealth, mas, tipo assim, vou ter que pegar um caminho aqui secundário, tentar ativar alguma coisa pra prender eles. Enfim, inventar dispositivos ali pra você não virar um jogo de ação, tipo um contra todos, sabe? E o que você colocaria mais já no 4 Remakes, assim, de conteúdo a mais, por exemplo? Ah, um minigame com um personagem, ou um capítulo extra, ou, por exemplo, dar mais poder pra Ashley, tipo, mais espaço pra ela? Ah, isso é uma coisa que eu sempre sou a favor em Remake. Você, tipo... Até sou meio crítico, assim, do Remake de Shadow of the Colossus, e o Demon's Souls Remake eu ainda não joguei, mas eu sei que eu vou ser meio crítico nesse sentido, porque ele é o mesmo jogo, melhorado graficamente, e algumas coisas mecanicamente, mas é o mesmo jogo. Tipo, é bem fiel até demais, sabe? Eu gosto que traga um a mais. Não, então, o Resident Evil Remake, ele é fiel e ele traz o a mais que eles não puderam colocar na época, né? Sim, é um bom exemplo. É um bom exemplo. O 2 Remake já é um jogo... Ele traz as coisas a bem, a coisa a mais e muda coisas, né? Então pode agradar e desagradar, como desagradou muita gente. É, o 4 ele é uma reimaginação, na real, né? Ele vai ser reimaginação também. Exato, então... Eu acho que muitas coisas vão tirar, muitas coisas vão, talvez, acrescentar, mas... Acho que... O que eu botaria é mais, assim, trazer as mecânicas novas, que eles tiveram no 2 e no 3 ali, e... Talvez tirar mais... Igual eu falei, é mais tirar essas coisas mais exageradas e botar umas coisas mais de exploração, de puzzle... Menos linear... Um backtracking, né? Da vida, assim, seria legal. Eu acho que seria bacana também. Essa coisa dos clássicos, né? Tentar unir o melhor dos dois mundos, né? Que é o mundo do 4, né? Pós Resident Evil 4, e o mundo, agora, desses remakes, que remete aos clássicos, né? Eu acho que seria a junção perfeita também. E você colocaria campanha extra pra algum personagem, talvez... Eu acho que... Acho que não. O que poderia... Já tem o Separate Ways, talvez... Acho que poderiam fazer, integrar o Separate Ways a... De vez em quando se jogar... Se intercalar dentro do jogo. É, integrar a campanha principal ou fazer uma campanha própria, isolada, que você jogue mais, sei lá, alguma coisa assim. Se você quiser fazer algo mais, assim, a Leon e Ada, sei lá, igual tinha a Leon e Claire no 2, né? Então você tem um jogo completo pra cada um, né? Só que aí encheriam, talvez, linguiça com a Ada, né? Mas seria legal se jogar um jogo completo com ela. É, assim, o Separate Ways, ele é meio que um... Um jogo completo com ela. Ele é como se fosse um jogo completo, que é a visão dela. Só que tem uns cenários ali que você vê que teve que encher linguiça pra poder ter conteúdo, né? Aquela parte dos navios lá, que você tem que ficar atirando com as armas... Com as armas muito longas. Eu acho que poderia ter da Ada, sim, só que, assim, fazer o que eles não fizeram no 2, né? O que eu esperava que o 2 Remake tivesse? Que fosse realmente as duas histórias ali bonitinhas se complementando o que um fez, o outro não fez, o que o outro fez, o primeiro não fez. E, tipo, não aquela coisa... Ah, todo mundo passou por as mesmas salas, mudou uma coisinha ali, abriu portas semelhantes, portas diferentes. Fica meio estranho antes de você juntar tudo, sabe? Você tem que ser meio assim, ah, isso valeu, isso não valeu. É um videogame, claro. Mas, assim, você tem a chance de fazer um remake, uma coisa melhor. Você podia montar uma coisa melhor, mais montadinha, assim, sabe, dos dois caminhos. Deixar o rastro, né, do outro. do outro.